Bom, a escala pentatônica, que é super empregada não só na guitarra, mas em vários instrumentos, na voz, e é quase onipresente na música popular ocidental. Em alguns casos, oriental também. Mas, apesar disso, e falando agora mais especificamente de nós guitarristas, acontece com uma certa recorrência de que a gente ouça quem reclame de se sentir limitado, preso à escala, pouco inspirado pela escala, talvez porque está repetindo sempre mais ou menos os mesmos leeks, e não consegue escapar desses padrões. E isso é mesmo um problema pra gente resolver. Muitas vezes, os problemas de limitação de vocabulário usando a pentatônica são fruto de uma questão mais básica, e não do esgotamento de todas as possibilidades da escala. E o problema costuma ser falta de familiaridade com as disposições das notas dessa escala pelo braço do instrumento, pra além da chamada primeira posição da pentatônica. Nesse sentido, o problema não está na escala, está em não conhecê-la bem. Na guitarra, costuma-se organizar essa escala em cinco blocos, cinco disposições, cinco posições. A escala é uma só, mas reparti-la em cinco grupos, em cinco regiões do braço da guitarra, facilita a visualização de algo que, se visto inteiramente, integralmente, seria assim, e bem mais difícil de entender. E é tão comum na guitarra que se conheça muito bem esse primeiro bloco, o segundo já bem mais ou menos, o terceiro bloco, bem mal, e do quarto pra frente é a terra de ninguém. Muitas vezes pode ser o caso de não saber mesmo que há mais escala pra frente da primeira posição. Outras vezes é porque se aprendeu o primeiro shape, bom trabalho, o segundo shape já deu um pouco mais de preguiça, o terceiro shape fica pra outro dia, quando eu tiver um pouco mais de tempo. O quarto e o quinto, eu não sei se as pessoas realmente usam isso, se é realmente necessário, bom, eu acho que eu vou deixar isso pro outro semestre, quando eu sei que eu vou ter um pouco mais de tempo. Me parece que essa é a lógica. E com um bloco e meio de pentatônicas, não é surpresa que a escala traga limitações, e a gente tem a sensação de que o problema é a escala. É porque, nesse caso, a gente tá usando vinte e poucos por cento das notas disponíveis ao longo do braço da guitarra. Aí é pouco mesmo. E bom, primeiro passo pra solucionar esse problema. Memorizar todos os cinco blocos e memorizá-los bem, tão bem quanto o primeiro bloco. E realmente, isso é uma coisa que se resolve mesmo em pouco tempo. Se você já conhece o primeiro bloco bem, faltam só quatro. Em um mês, você resolve essa questão com folga pro resto da vida. E se você não conhece tão bem o primeiro bloco, bom, um mês e uma semana, super realizável. E, super importante, como fazer isso? Bom, a parte do sentido literal, que é realmente guardar as notas da memória, eu quero sugerir que você faça bloco por bloco, sempre consciente de onde estão as tônicas daquele bloco. Tônica é a nota que dá nome à escala, e a gente pode dizer que é a nota mais importante de qualquer escala. Na pentatônica de fá menor, por exemplo, a tônica é a nota fá, encontre os fá's em cada bloco. Há sempre dois ou três, e nesses diagramas são as notas em vermelho. Mas por que memorizar as tônicas? Porque eu quero que você seja capaz de sempre conseguir identificar todos os mais sólidos pontos de aterrissagem pras suas frases. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode começar uma frase praticamente em qualquer nota da escala, ou até fora da escala, mas é muito mais importante saber onde terminar a frase. Eu vou dizer isso de novo porque é importante. Saiba onde encerrar as frases. É mais importante do que saber por que nota começar. Essa pode ser... pode ser várias. E tônicas em uma frase musical são como pontos finais em redação. E dependendo de como você termina a frase, é ponto final, enter, nova linha, novo parágrafo. Perceba que as tônicas nem sempre estão nas extremidades dos blocos. Ou seja, nem sempre são as notas que começam ou terminam os blocos, às vezes elas estão no meio. E pra além de memorizar onde estão visualmente essas notas, um bom jeito de treinar isso é tocar a escala naquele bloco, não integralmente. É tocar só o fragmento de uma tônica até a outra. Isso evita, inclusive, uma tendência de começar as escalas sempre nas notas mais graves ou mais agudas. Começar no meio é menos previsível. E uma outra vantagem de se saber bem onde estão as tônicas, tem tudo a ver com intervalos. Intervalos são um assunto super importante. Se a gente sabe bem onde estão as tônicas, nas pentatônicas, a gente pode usá-las como referência pra encontrar as terças. Terças também são ótimas opções pra resolução de frases. São talvez um pouco menos enfáticas do que as tônicas. E são também como um ponto final em redação, mas a próxima frase continua na mesma linha. Na pentatônica menor, em todas as disposições, a terça, terça menor, é a nota seguinte à tônica. Ou está na mesma corda, ou está na próxima corda. E faça aquele mesmo exercício de tocar um fragmento da escala, dessa vez da tônica até a próxima terça, na oitava seguinte. Assim. E claro, se as tônicas nos ajudam a encontrar as terças, elas também nos ajudam a encontrar as quintas. As quintas são aquele intervalo que junto com a tônica formam os power chords. E as quintas também podem ser bons pontos pra se encerrar uma frase, mas são bem menos resolutos do que tônicas e terças. A gente acaba sugerindo ao ouvinte, quando a gente encerra uma frase na quinta, de que o pensamento ainda não está completo, ainda haverá um complemento. Como um ponto e vírgula. E por que tônicas, terças e quintas? Claro que a gente poderia colocar outros intervalos, mas eu diria que saber terminar frases bem nesses três é o primeiro passo, é o mais importante. Então explore bem terminações de frases nesses três pontos em cada um dos blocos da pentatônica. Isso já vai mudar bastante, já vai acrescentar muito a sua eloquência nas suas frases. E de novo, isso não leva muito tempo. Feito assim, em etapas, é conhecimento que se adquire de semana a semana e serve pra vida toda. E se você quer saber mais sobre pentatônicas e sobre estratégias de como conectar esses cinco blocos e tocar fluidamente por todo o braço da guitarra, esse vídeo aqui vai te interessar. Enfim, por hoje é isso. Se vocês têm ideias a mais sobre como estudar pentatônicas, deixem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, tchau.